Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui não me crê Tudo que te mandei, tudo que vai rir Sua filha não tem fé Aqui não tem fé Tudo que eu me torço Tudo que eu morro Tudo que eu morro Tá aqui, tá aqui, papá Ah, o casal, calapita, não é o venho Pedu, Efe, Engie E Susana, Enecate Já um se amende para o sonho e a mensal Ah, o pral, na cidade, brisla o pê-pê E talou pinda, oiro, e-se Ah, o abdo, bozi, naslo, e-se Aqui, aqui, na faca E tu, de pedi, e tu, de pedi, e tu, de pedi, e-bra Ah, e vim esse especialão, Ani, Italiá Ah, perém, pô, maré, fral, e-je E eu, tchau Oh, tchau, 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 tchau Oh, tchau, tchau, tchau